A vida é urgente, aproveita o máximo enquanto tu podes Tenho niggas que me suportam quando quero suporte Venho bradas, vivo bem, isso chamo de sorte E se eu morrer vai me doer, por isso não ligo na morte Tem que deixar boa vida, tem que deixar má vida Tem que deixar essas pitas, avenidas e bebidas Tem que deixar esse mundo e bazar pra outro mundo Isso pra mim é absurdo, porque vou sentir falta de cabo Barelha lançadas no anjo, motivação do mal no centro A vida toda no sucesso, a vida nunca foi fracasso pra mim A vida sempre foi sucesso pra mim, todos os dias exato Se eu morrer vai me doer 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 Tchuu-tur-tur-tur-tur-tchuu O Vinhera Leloni Hiku Kinkwaka Esa chila, Mio Nakwaka Kulama Hiku, O Haka Lala Fepu Yawaka, Mia Malaga Kavo Ni Hala, Purizu Ni Hana O Haka Lala, Baro Kalasana Todos dias se salpea O Vege Koma Ni Makea O Kalasana Kini Weria O Kalasana Kini Weria Se eu morrer vai me doer Por isso que eu vivo a valer O mundo não está pra saber Mas eu não tenho nada a ver Você tem muitas saudades Dessa criatividade Viver tipo majestade A vida toda é pela vontade Se eu morrer vai me doer Por isso que eu vivo a valer Se eu morrer vai me doer 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 Seu mulher 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 vai me doer Estamos aqui no nosso banner Temos o John Pires Temos o Vistama Temos a Ternamento a Zagaia Que Deus o tenha Temos o Messias Maricola Temos o Rei Araconda É companhia né Só hei de terminar Mas antes de dir-lhes Aos artistas que achas que Cantam lixo Eu gostaria de comentar Já que como falei do Pires Pires Estreou a música no dia 14 De Fevereiro Uma música Eu já esqueci o título daquela música Mas só sei dizer que Fez a música ao lado do Da cantora Que por sinal É uma cantora Uma das cantoras mais bonitas Da praça Como está a dizer aqui Uma das cantoras mais lindas Da praça A Layla Zen Mas O facto mais estranho É que a Layla Zen Não partilhou a música Nem no seu status Eu tenho o número da Layla Zen Como eu não fico Assim relaxado Fui em busca De algumas informações E uma fonte Garantiu-me que A Layla Zen Não gostou do vídeo Não gostou do vídeo Que foi filmado Pela produtora Cantora Agente Amigo meu também O John Pires Então É lamentável Você participou Na música E não tem A coragem De partilhar A música Que você participou Significa que Estava a fitinar O seu negócio Então Estão aqui artistas Qual dos artistas Que achas que realmente Esses artistas Precisam De uma lavagem Cerebral Eu logo Quando entrei no estúdio Exato Reparei bem No Bainers Ok Vi que deste lado Não tem nada Que me interesse Deste lado Não tem nada Que te interessa Só deste outro lado Sobre lavagem cerebral Sobre lavagem cerebral Estamos de um Pires Estamos Vista Ama Que precisava também Não vamos dar Muitas curvas Ok É este mano Este mano Tens que falar os nomes Re Anaconda Re Anaconda Ok Certo E este mano John Pires John Pires Ok Por que que eu fiz esses manos Este mano Eu acredito que Se calhar Não aceita conselhos Espera O John Pires Não aceita conselhos Não aceita conselhos Por que que eu estou a dizer isso Ele vinha cantando Músicas Que para mim São descartáveis Músicas para ti São descartáveis Certo São descartáveis Por que que você acha que Músicas de John Pires São descartáveis Meu irmão É lógico Porque não tem nenhuma informação Quer dizer Eu não tenho coragem De cantar aqui ao vivo Porque eu tenho pai Tenho mãe Tenho irmãos Tenho irmãs Tenho tias Vou cantar como Duas músicas Ou três De John Pires Vou cantar como Ok Como é que eu vou começar Renaconda Renaconda É uma pessoa Que vinha cantando Músicas descartáveis É uma pessoa Que vinha cantando Músicas descartáveis Eu não sei Quem lhe aconselhou Nos últimos tempos Está a provar o contrário Agora Se ele Tomou essa decisão Por si só Está bem vinda A ideia Ok Se é alguém Que está lhe aconselhar Que esse alguém Não lhe abandone E nunca morra Essa pessoa Não pode morrer Espera Vamos lá fazer o seguinte Você no lugar Vamos lá imaginar Que você é um docente Estás lá dar Aulas Musicais Qual deles Seria o seu aluno aí Os dois Que eu apontei Os dois Certo John Pires E Renaconda Você é capaz De dar aulas Musicais John Pires Só E Renaconda Só Porque música é informação Porque música é informação Agora Se a informação E de informação Eles É como a água Se a água Vem poluída Não é bem vinda Para o organismo Do ser humano Então As informações Que eles trazem São informações Que trazem poluição Claro Então Renaconda E John Pires São poluidores Do meio ambiente Estão a criar ruído Certo Mas há quem está a melhorar Há quem está a melhorar Este senhor Está a melhorar Mas falando nisso Eu falei da música Do John Pires Laila Não sei se chegou De escutar É um youtuber Não sei o que Eu serei Eterromel E é E é E é E é Uma música Parece que John Pires Está a vir como um rapper Ali na música Acho que querem formar Uma dupla Da Elizabeth Ventura E o Cadu Andy Na meu copo Parece que é isso Que estou a ver ali Não sei se chegou De escutar a música Eu acredito Que direto Ou indiretamente Eu escutei Por que eu estou a dizer isso Quando eu escuto A música Logo no intro Da mesma música Eu consigo ver A informação que aparece Principalmente Quando eu conheço o autor Ok Então Isso me leva A prolongar Ou a não prolongar Significa que Músicas De John Pires Bastará só colocar Num play Já tiras Antes de acabar Certo Não Eu quero ver O que aparece No intro Ok Ao longo do desenvolvimento Ah não